Aí Farina, como eu havia te falado, ó, tá? Isso aqui era um caderninho da minha avó quando ela estudava no colégio Souza Naves, ó. 1938. Olha esse aqui, ó. Caderno de desenho, ó o ano lá, ó. Olha aqui, como que Rolândia tá fazendo 80 anos? Ó, esse outro, 1938. Tem mais um monte de caderno. Ó o caderninho da minha avó. Quando ela estudou no colégio Souza Naves. A data, ó, vamos pegar o de 1937. Esse aqui acho que é o de 1937. Mas tem mais cadernos lá dentro, que a gente guardou. 1940. Vamos ver. Farina, o que você precisar, tem mais cadernos aqui dela, tá? Então, isso é pra vocês verem que Rolândia não tá fazendo 80 anos. Não tá fazendo 80 anos.